O que é que é que é o G3, patrão? Ah, olha a Mariana apagando. Mariana, arrume isso aí. Qual foi? Apagando o peitinho, Mariana. Eu acho que vai ter que colocar o cinto. Vai ter que colocar o cinto igual a nós. Ah, cai chute. Mari, você tem o cinto? Não tem, tem. Tem bandeja que é uma fofinha. Olha lá. Valeu, Paula. Valeu, Luiz Paulo. Valeu, Luiz Paulo. Valeu, Luiz Paulo. Luiz Paulo, boa, men. Acho que é a última vez que o Gabi veio essa roupa aqui, ele se perdeu inteirinho, né, mano? Vocês lembram aí?